Olá a todos, eu sou a Nanda. Para quem não me conhece, eu sou a esposa do Murilo. E vim deixar umas palavrinhas de agradecimento hoje. Difícil encontrar palavras para explicar o inexplicável, para explicar a saudade. Difícil encontrar explicação no vazio e na solidão causados pela ausência tão dura que toma conta dos meus dias. Mas também é impossível não sentir os teus reflexos e as tuas marcas tão fortes que deixaste em todos que de alguma forma tocaste. O orgulho que sinto de ti já nem cabe mais em mim. Incrível está sendo te sentir e sentir toda a tua presença através de tanto reconhecimento, de tanto carinho e dedicação de todos os participantes dessa grande manifestação de vida. Não tenho palavras para agradecer, professora Gabriela Magger, Gabi, por estarem sempre tão perto, por teu acolhimento e por tua dedicação. Professora Sandra Ramalho, Sandra, tu não tens ideia do tamanho da nossa admiração por ti, pela tua generosidade, pela tua intensidade e pelo tamanho do teu coração. Obrigada a todos vocês que se doaram tanto, durante tanto tempo, na organização do evento. Em especial, professor Célio, muito obrigada por toda a amizade, por toda a competência. Jordane, muito obrigada pela técnica, por toda a tua paciência com a gente. Carlida, obrigada pela tua doçura, pelo teu trabalho. Jorge, obrigada pelos vídeos. Pri, pela marca. Marque, pela intermediação. E a todos os outros participantes do grupo, perdoem-se eu não citar alguém. As Brunas, Sheila, Lu, Audrey, Marcos, Jana, Carol, Letícia, Laura e por todos os outros ex-alunos e amigos que nos trouxeram tanto talento e tanto do Murilo nesses dias. Gratidão, professor Eric e professora Ana Cláudia. Uma honra para todos nós ter a sua participação. Obrigada, família e amigos, pela presença. E, finalmente, obrigada, meu grande amor, onde quer que tu estejas, por ter me dado tanto, por ter me deixado a tua luz, para que eu possa seguir em frente, sentindo a tua presença através do nosso maior presente, do maior presente que me deixaste, do nosso Théo. Oi, eu me chamo Théo, eu sou filho do Murilo, e eu vim falar para vocês que, para mim, meu pai foi uma pessoa muito legal. Eu acho que para todo mundo desse evento também foi. Eu tenho muito orgulho do meu pai. E o meu pai me ensinou a fazer um canal no YouTube. O nome do canal no YouTube vai estar no chat ao vivo do Neste agora. Se vocês quiserem se inscrever, vocês podem se inscrever. Obrigada a todos. Boa noite.